Música Tipo shake, Malbec tá exalando Com as sete eu tô lucrando Liberdade pros meus manos, lili Tipo shake, essa granada tô empilhando Piranha segue me olhando Sente a brava tá rolando, verdinho Agora é fácil, ele é meu lugar E o ruim quem que tava lá Vários pra vir me julgar, bota a cara no beco que eu vou te acertar Trembala sem freio, barabão de parar É a tropa da vila, a tropa da NH Chefe mandou avisar Na barricada cês não vão passar Na faixa de gaza, some bomba Na guerra é tudo nada Várias chitânio no pente Bolete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechado no doze Se eu tô de Raulé com 600 bolado Perfume importado A pistola no coto, mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito Nós paga tudo à vista É a colacocha, é a peça da Oakley Para as camisas de Timmy Quem tá de fora até pensar que é mole viver no crime Quanta humildade pra colher pro D A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem ache na pureza Pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi Morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequenininho Sou menor bolado Na favela do Massim Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Comando vermelho RL até o fim RL até o fim